Ok galera, esse é o jogo da garrafa. A garrafa vai girar e quando ela parar marcando alguém, esse será o escondido para dar o beijo na pessoa que a garrafa vai girar pela segunda vez. Então, já encontramos aqui o primeiro. E agora, a garrafa vai parar. Oh, não acredito! Prontinho, Gengel deu o seu primeiro beijo. E vamos ver agora quem será o próximo. Ah, então agora vai ser a nossa amiguinha, a Agatha beija o Gengel. Oh, que maravilha! Hum, está ficando emocionante isso aqui. Vamos lá, mais um. Olha! E agora, vamos lá. Nossa, Jax beija a Pony. Hum, e o jogo está ficando mais emocionante ainda. Uhul, até a próxima! Então, se inscreva no canal, deixe seu like e marca o sininho para ficar por dentro de mais novidades.